Você com certeza tem vontade de aprender aquelas frases, aquelas harmonias, aquelas malandragens. Sabe, que você escuta, ou às vezes nem escutar escuta, que já foi o meu caso, enfim, e aí você fala, pô, eu queria saber o que tá rolando ali, o que tá acontecendo. Vem pra cá. Aulas gratuitas, né, sobre cavaquinho, violão, banjo. Pra você aprender. Curtiu? Gostou? Então vem junto. Clica aqui no site do YouTube. Então já quebra mais e vamos nessa. E aí